Quer saber qual é a minha previsão para o início da atualização de Halloween do PKXD? Tá preparado? Então senta, porque lá vem spoiler bomba! No fim da minha última live, eu contei pra galerinha quando que eu acredito que vai começar a atualização de Halloween. E neste vídeo, eu vou contar não só sobre a data, mas por que que eu acredito que vai chegar nesse dia. A atualização de Halloween do ano passado começou no dia 23 de outubro. Isso quer dizer que esse ano vai começar nesse dia? E a resposta é não! Se observarmos, a data de início da atualização de aniversário do ano passado foi dia 16 de setembro. Porém, esse ano ela começou no dia 9, uma semana antes. Outro fato interessante é que esse meio com o primeiro spoiler do Halloween chegou até antes da atualização de temporada patch Hello Kitty. E quando o jogo atualizou, já trouxe um gostinho temático de Halloween. Depois disso, veio uma chuva de spoilers, deixando a gente preparado pra essa atualização de Halloween. Até o Glitch apareceu passeando com a sua nova vassoura. E já reparou qual é a data final do evento que está rolando agora no jogo? Já vai deixando o seu like e se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou revelar quando que eu acredito que o jogo vai atualizar. Tudo indica que entre os dias 13 e 15, o Halloween 2022 vai chegar. Até a próxima!